Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística. Eu sou Denise da Cigana do Ouro. Hoje vamos trazer uma mensagem especial, uma oração poderosa para a cura do Arcanjo Rafael, a oração mais poderosa do mundo. Então vamos começar falando um pouquinho de São Rafael Arcanjo, é padroeiro dos médicos e dos cegos. São Rafael Arcanjo é um dos sete arcanjos que estão diante do trono de Deus. Ele é conhecido como o Arcanjo da Cura, por sua intervenção divina ao personagem Tobit, curado por ele de uma cegueira. São Rafael também é conhecido como o padroeiro dos viajantes, pois guia os devotos nas viagens espirituais de busca pela verdade e pelo conhecimento. No livro de Tobias, capítulos 5 a 9, Antigo Testamento, São Rafael ajudou Tobias a fazer bálsamos com as vísceras de um pescado e desta forma ajudou a curar a cegueira de Tobias, pai de Tobias. Rafael significa o senhor da cura ou medicina de Deus. É muito invocado pelos médicos, enfermeiros e todos aqueles que sofrem alguma doença. São Rafael Arcanjo é um poderoso intercessor que ajuda, de acordo com a vontade de Deus, a curar doenças físicas, mentais e espirituais. A oração que vamos fazer agora é para invocar São Rafael todas as vezes em que houver alguma intenção especial. Então vamos à poderosa oração de cura de São Rafael Arcanjo, ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias e em seu nome significa o senhor da cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Nesse momento você faça o seu pedido de cura a São Rafael Arcanjo. Se for da vontade de Deus, cura a minha enfermidade ou pelo menos concede-me a graça e a força de que necessito para poder suportá-la com paciência, oferecendo-a pelo perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a unir meus sofrimentos com os de Jesus e Maria e a buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Quero seguir tuas inspirações em cada passo do caminho para que eu possa chegar ao fim da minha viagem sob a tua proteção constante e na graça de Deus. Arcanjo São Rafael Bendito, tu que revelastes a ti mesmo como assistente divino do trono de Deus, venha a minha vida e ajude-me nesse momento de prova. Conceda-me a graça e a bênção de Deus e o favor que te peço por tua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me, como fizeste com Tobias, se for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, roga por mim. Amém. Essa oração, ela foi escrita por Cris Well Quero, artigo originalmente publicado e traduzido e adaptado do espanhol para português. É uma oração muito especial, é uma oração muito poderosa, a oração de São Rafael, o arcanjo da cura. Faça com fé essa oração e peça cura para esse poderoso arcanjo. Eu tenho certeza que com fé e da vontade de Deus, você vai receber a sua bênção. Muito obrigada, meus queridos. Um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo.